Tô com os de raça, sempre na pista, os inimigos mordem a cara Cabelona na valha, as prata que brilham, sempre postura de calma Se mexer comigo, vai correr periga, a tropa te engressa na bala Fazendo dinheiro, tô pelo tigrinho, patrocinando lança e bala Fumando nada forte, tô pelo estúdio, sempre ligando pra nada A dona me liga, então fica tranquila, tô pelo estúdio gravando Poucos amigos, muitos inimigos, vários tô se contando na trave Poucos amigos, muitos inimigos, vários tô se contando na trave Bigode fininha, cara de tralha, sempre com cordão, sempre na navalha Posturada e muito calma, ela se amar, posturada e muito calma Ela se amar, vou além, faço ela gozar igual hidrante Ela pede um anel de diamante, Pandora me pede Vem diluir prata, digo, se já tá enjoada Digo, se já tá enjoada BNT, a prata na base, fica à vontade, cita com os de raça Patrocino lança, tem MD, se tu quiser tem bar Fica à vontade, tira essa roupa, cita com os de raça Aquinha de feta, perco a linha, repare em detalhe Só fumo do verde, doce na mente, aquela que é menina Dentro dessa narra, me sinto o Dex, hoje eu tô de nada Cê tá com o de rasgo, hoje é o Invencio, tem black na festa É tiro de pique, é tiro de pique, é preto na trave Bigode infininha, cara de tralha, sempre com cordão Sempre na navalha, posturada e muito calma Ela se amar, posturada e muito calma Ela se amar, RB Bigode infininha, cara de tralha Sempre com cordão, sempre na navalha Posturada e muito calma Ela se amar, posturada e muito calma Ela se amar, RB, lançou a brava Mais uma lha, produziram de madrugada Ficando rico pela manhã Jovem